Isso ae! Essa Austrália de novo arrebentando Filma os Capacetinho Os Capacetinho, cadê os Capacetinho? Os Capacetinho, os Capacetinho Criancinha de Capacetinho Olha quem tá aqui Na Ozilândia Mais um Fazendo uma propaganda Do Ozilândia E olha aqui O clássico Fala Qual é? Qual é? Existem mil garotas Nem sei o nome Oi Que onda Que onda Que festa de arromba Existem mil gatinhas Essa mesmo Vai Altas ondinhas em Burley Hoje Quebrando várias ondinhas Galera pegando altos tubo Gente morrendo dentro de tubo Laranja levando vaca Avera Chuma recuperando o joelho Não devia estar no surf Mas... Sauna Que que é? Sauna Oi É doite É nois Pranchinha da galera Minha pranchinha Minha pranchinha A Pit segunda A Pit segunda A Eterna Pit primeira e Pit segunda E a Ozzy 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 Oi 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 É nois É nois É nois Estamos aí mais um dia nessa Austrália A vida é horrível aqui Nós vem fazer um surf explícito Depois vai fazer um... Um macarronada Ah não, pegar um Dalla Coffee E é nois É nois Meu chuma está de óculos Ele vai se molhar Meu Deus mano